Música Já chegamos na nossa terceira semana de pré-temporada, um jogo de tênis foi importante pra gente tirar conclusões do nosso trabalho, de alguns jogadores, nesse processo de seleção com o qual alguns passaram por aqui e a gente teve o cuidado de observar, avaliar e tirar as melhores conclusões Hoje foi mais um jogo importante, a gente não olha nem muito o resultado e o desempenho dos atletas A preparação agora começa a funilar, pensando na estreia de antes do moto e vamos aguardar os jogadores que estão chegando pra gente poder trabalhar em cima do jogo já visando essa estreia Música 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 Vamos lá. Vamos lá. A sensação é das melhores. A gente está trabalhando forte na pré-temporada, voltei a marcar de novo no jogo de treino. E a gente está continuando o foco. O foco é no dia 21 contra o Mota. A gente está trabalhando forte com o professor Jário e o professor Rafael. Trabalhando para o dia a dia que no dia 21 a gente vai fazer um bom trabalho. Para mim está sendo uma experiência bem diferente. Em 2005 eu estava começando e era uma coisa nova para mim também. Mas assim, como eu era muito jovem, então para mim tudo era muito grandioso. Não que esse momento não esteja sendo grandioso, mas recomeçar é diferente. Então para mim a expectativa que eu tenho é que eu estou pensando só em vitória. Para mim o pensamento total agora é sempre buscar o título. Porque onde eu vou eu sempre penso igual. Para mim não adianta só trabalhar, querer buscar uma classificação. Não, para mim o principal é o título. Para mim sempre foi trabalhar dessa forma. E aqui não vai ser diferente. Não só eu, mas eu estou tentando incentivar a garotada. Tentando dar motivação. Conversando, tentando explicar. Passar um pouco da experiência que eu tive fora. Para tentar ajudar e tentar levar o cavalo de aço. Acho que para o lugar que merece estar, né? Que é o topo, né? Então vamos tentar conseguir isso aí. E com a ajuda de muita gente que está vindo de fora também. Eu espero que a gente consiga esse título aí. E dar mais felicidade para o cavalo. A gente está precisando depois de tudo isso que o cavalo passou. É, a gente teve três preparações boas, né? O primeiro amistoso ainda a gente estava se conhecendo. A gente estava começando a se entrosar. Já no segundo a gente foi bem melhor. Consegui já fazer um placar bem alavancado. E já nesse terceiro a gente gostou bastante. A gente está procurando fazer o que vem de treinamento. A conciliação do treinador Jairo. E o que a gente espera do Contra o Moto é A gente encontrar tudo o que a gente está trabalhando aqui. Todos nesses amistosos, todos nesses treinos. E a gente espera fazer uma bela estreia Contra o Moto. Tchau. 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 Tchau.